Fala galera beleza bem-vindo ao canal estamos iniciando aqui mais um vídeo de hoje estamos aqui com esse conceito que se liga bitruc e contamos com a carga aí ó vamos nós vemos em quem buscar um extrator aqui novo aparece liga 2,0 rapaziada estamos com esse conceito aqui ó bitruc a textura da carroceria bugou mano se liga a textura da carroceria o caminhão no momento rapaziada ele é vip mano que meus aqui eu coloquei de 25 370 o mod é vip no momento rapaziada se vocês quiserem que eu trago para vocês o download dele logo mais não está tendo para vocês e ó lembra elusão e toma gratidão rodinha aí ó no cromo o caminhão está alto rapaziada se liga deixei o show já ligado já o pai ele já está já montou se liga top não e daí ele tá baixo se liga rapaziada não tá levando esse trator rapaziada por fazer nem que essa fazendo aqui ó o cara pediu foi do extrator dos novos rapaziada chover a pistazinha aqui já para saber aqui para não estar entregando a carguinha mano pega essa pista direto ele tá suave e esse mano vou entrar aqui no caminhão bora botar pressão aqui no curso excelente rapaziada e deixe o like deixe o like rapaziada vou trazer o download pra vocês quando chegar sem o like atrás do download pra vocês beleza o caminhão está com o peito atumindo se liga top ou não esse tá cantando rapaziada e quebrou as caixas aqui já o tratorzinho esqueci de amarrar o bichão vai vai solto mesmo se liga o modzinho qualificado o tráfico zinho muita gente me pediu para me trazer para vocês o tráfico também coloquei de novo para vocês aqui ó se liga da hora não bora esperar aqui um não teve mais tá passando aqui rapaziada o bora já para passar a esse tratorzinho que já embora acelerar carguendo tratorzinha rapaziada que liga o chão dos caras que tá andando para já e o que eu não tava e o que eu senti a qualificada rapaziada rodinha preta das duas dianteiras lá ó tá top ele tá cantando também se liga você tá doido deixa eu ver meu mapa aqui onde que essa pista vai dar mano só tem que subir na próxima lá na próxima só tem outro caminhãozão ali berrando também se liga você tá doido e o bora para essa esquerda aqui ó a viagem de hoje rapaziada não é aquelas longas tá ligado a fazenda ela já tá lá em cima já ó pertinho a fazenda vou esperar que o pessoal aqui passar rapaziada e aí já entra passar aqui na pontezinha rapaziada se liga tem que entrar nessa direita aqui agora agora acelera o caminhão rapaziada o caminhão vai trocar todo e aí se liga aí tô bem galera agora que eu uso o pensamento aqui mano a fazenda ali do lado ali rapaziada eu pensei que ela era mais longe Acho que vai manobrar aqui o caminhão que vai ser foda agora, rapaziada, se liga Tem uns morrozão aqui do lado aqui Vou descer até aqui embaixo aqui, mas manobra aqui o caminhão Eu acho que aqui dá pra manobrar o caminhão já Esse passo aqui agora é foda Eita, poxa, vamos aqui quase tomar agora, rapaziada, se liga Aí tem pressão, rapaziada, você tá doido A pista aqui, rapaziada, a entrada é bem escondidinha, se liga Deixa eu aparecer aqui que vai ser foda agora, rapaziada Se liga Vou dar uma rézinha aqui, mano Vê se vai, né Eu fui, ó Agora eu fui, rapaziada, se liga Gente, aqui é inclinado, rapaziada, se liga Pneuzinho pra tomar aqui é fácil Rapaziada, se liga, tem um tatuzinho trabalhando lá também É, rapaziada, eu vou ver Quando eu deixo o caminhão aqui, volto com você já, rapaziada Então, rapaziada, eu vou tá descendo o caminhão aqui, ó Eita, poxa Caminhão e quartomba aqui agora, rapaziada Você tá doido, que nem o quartomba Deixa eu deixar o caminhão aqui, só carreguei Pediu pra deixar a vontade ali, o caminhão ali, pra nós já descarregar os trator já, rapaziada Pra armar um localzinho pra nós descarregar os trator Mas no momento eu vou deixar o caminhão aqui dentro da fazenda dele aqui, já, e vou encostar nesse muro aqui pra ficar mais... pra não ocupar muito espaço aqui da área dele, né É uma porta, não posso fechar ali a porta ali do rapaz, né É, aqui tá a filezinha Então, galera, esse foi o vídeo, não vai ser um vídeo muito longo aí, ó Viajinha de hoje, tô carregando dois trator aí, ó, se liga Top ou não? O caminhão foi editado por mim, tá ligado? Editei e converti, mano Fiz mó bagaceira pra esse caminhãozinho Rodar aqui no GTA, mano E tá aí, rapaziada Logo mais vídeos aí com os caminhões aqui no GTA Firmeza? Então é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau